O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira. Uma van, carregada com chope e cerveja, capotou no quilômetro 299, mais 500 metros da rodovia Washington-Lewis, após o condutor do veículo perder o controle. A van ficou com as quatro rodas para o ar. Felizmente, condutor e passageiro ficaram feridos levemente. Segundo informações dos socorristas da Triângulo do Sol, os enfermeiros Cláudio e José Porto, que foram os primeiros a chegarem no local e prestar socorro às vítimas. No local do acidente, garrafas de cerveja e barris de chope ficaram esparramados na pista. Os dois ocupantes foram encaminhados ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. Uma parte da via foi interditada para a remoção do veículo.